Meus amigos, tudo bem, bom dia, meu nome é Elias Areia, Elias Moraes né, mas você está no canal Elias Areia Se você não é inscrito nesse canal, meu amigo, inscreva-se, sou morador aqui de Porto de Galinhas E se você pretende vir conhecer Porto de Galinhas, você está no canal certo Inscreva-se aí, que aqui é o melhor local, o melhor canal para você ter as informações aqui de Porto de Galinhas, beleza? Desde já peça seu like e sua inscrição nesse canal para me ajudar E eu vou ajudando vocês de que forma, trazendo as informações Quando você quiser vir a Porto de Galinhas, você vai ficar sabendo de tudo gente Clica na opção do sininho todas e sempre que eu gravar vídeo você vai ficar por dentro Gente, como prometido, hoje é primeiro de abril né E não está por dentro ainda gente, estou fazendo quase nada aqui, não pode tomar banho de mar É mentira, é primeiro de abril Está podendo sim gente, está podendo sim gente Inclusive os passeios de jangada gente, primeiro de abril já está saindo gente Hoje é primeiro de abril de 2021 gente Uma quinta-feira, o banho de mar está permitido Está aí os fiscais aqui bastante passeando Só não pode ter comeração, não pode trazer seu sombreiro Para ficar fazendo reunião de pessoas Acima de seis pessoas eles vão embaçar Beleza? Não traga caixa É mica, não traga sombreiro nem cadeta Entendeu? Você pode circular na praia à vontade meus amigos Graças a Deus Tomar o banho de mar com a família Todo mundo aí tomando aquele banho de mar maravilhoso Essa praia quente e gostosa A melhor praia do Brasil A mais top de toda a galáxia Vocês estão tendo as imagens agora Porto de Galinhas, litoral sul do Pernambuco E aí meus amigos, os passeios já estão liberados gente Porque eles tem um protocolo aqui Beleza? Comendo as pessoas em cada embarcação, em cada jangada Mas já está liberado para fazer os passeios Gente, todo o centrinho, a feirinha já está funcionando Beleza gente? Está todo vapor Se você pretendia vir a Porto de Galinhas A hora é essa Por isso eu digo Inscreva-se nesse canal amigo Inscreva para você ter as informações diárias Sou morador daqui E sempre que tem um tempinho Corro aqui, pode ser de tarde, à noite, madrugada Teve um tempinho eu vim aqui Para deixar para vocês bem informados Aqui também estão fazendo já os mergulhos Cilindro aqui, você pode alugar seu equipamento Para fazer os mergulhos Olha lá os restaurantes Não podem sentar nas mesas ainda A não ser casal Eles ficam sentados na mesa Mas as mesas estão bem afastadas Entendeu? Segui todo o protocolo direitinho Para que não venha fechar novamente E digo mais Já tem bastante gente na cidade Acho que o pessoal estava bem informado Ou pessoas não foram embora ainda Pessoas que compraram pacote de 10 dias Chegou Estava faltando poucos dias para reabrir Beleza? E está aí saindo gente As jangadas para a praia Vendendo os passeios meus amigos Glória a Deus Como dizia o Cabo da Ciúla Glória a Deus E aqui gente Os casos foi Não teve muito caso aqui Eu não tenho conhecimento de casos aqui Da pandemia Mas Pessoas chegam Pessoas saem De várias cidades Acaba contaminando as pessoas Né gente E aqui eu estou aqui Esse ponto aqui Entendeu gente? Hoje é primeirão Não tem fake news Primeiro de abril Dia da verdade Para a gente aqui Viu? E aí está saindo as embarcações Entendeu? Pessoas bem longe Uns lá na frente Outros lá atrás Que geralmente ele sai aqui Com quase 10 pessoas Na embarcação dessa Está saindo com 4 Beleza meus amigos? A maré hoje está própria Para os passeios Então meu amigo É isso aí gente Que maravilha né? Que maravilha Graças a Deus Foram 14 dias De isolamento total aqui 14 dias Tudo fechado Bem rigoroso E agora o governo Deciriu liberar Aos poucos Mas como eu falo Porto de Galinha Meu amigo 50% de Porto de Galinha Dá para você curtir Já bastante Curtir à vontade Beleza? Mostrar para vocês Ali a famosa Rua da Sombrinha Se você não conhece Olha só que maravilha Gente Essa praia As lojinhas todas Estão abertas Beleza? Você comprar Seus artesanatos Seus biquínis Aqui Pode sentar Na mesinha assim Entendeu? Só que está bem Espaçadas as mesas Entendeu? Pode sentar assim Nas mesas Entendeu? Tem o álcool ali O pessoal usar Entendeu? O pessoal de máscara Só quando senta na mesa Que não usa máscara Olha só gente Como tem gente Aqui nessa cidade Já meu amigo Porto de Galinhas É impressionante Como De repente Chega todo mundo Entendeu? Tem muita gente Que vem de Recife E hoje é feriado Se eu não me engano Não é feriado Porque eu acabei De ir na caixa ali Estava aberto Caixa econômica Olha só gente Essa galeria aqui Estamos aqui Rua das Sombrinhas Essa ruazinha Charmosa Mostrei já em vários Dezenas de vídeos Aqui E tem bastante gente Isso é o que mais Impressionou Eu achei que estaria vazia A cidade Mas não gente Grupos Grandes de pessoas Estão aqui Porto de Galinhas Desculpe as imagens Gente Eu gravo com a mão Segurando o celular Bem próximo Do meu rosto Para que o áudio saia Pelo menos o áudio Saia legal Eu já ganhei Até algum cara Me deu equipamento Aí Entendeu? Mas Preciso do microfone Também Eu vou Vou organizar isso aí Para fazer os vídeos Melhores para vocês Então está aí gente Grupo de gente chegando Primeiro dia de reabertura Gente Olha como está Porto de Galinhas Já De turista Beleza meu amigo Pode confiar Se quiser vir para Porto de Galinhas Vem Pessoal Estão vendendo os passeios Aqui para tudo Quanto é lugar já Beleza Os bugs Estão a postos ali Só esperando vocês Para fazer os passeios Beleza meus amigos É isso aí Que maravilha Né meus amigos Muito top Galeria aqui Galeria aqui Bem legal Aqui você sai Lá na rua dos Correios Vai reto aqui Entra aqui Sai na rua dos Correios Você entra nessa galeria Aqui você sai na praia Você entra aqui Nessa loja aqui Você vê a praia Lá no fundo Lá Deixa eu entrar aqui Lá no fundão Mostrar para vocês Aqui Bem legal Então meus amigos Essa galeria aqui Beleza Você dá acesso A praia Já da rua da sombrinha Você dá acesso A praia Tem uns bazinhos Aqui Bem legal Os bazinhos Você já sai lá Na praia Que legal Então amigo Like no vídeo Mais uma vez Inscreva-se Nesse canal Para me animar Para me incentivar Cada vez mais Trazer vídeo Para vocês Todos os dias Olha só Aqui você já tem acesso A praia Você já está na praia Meu amigo Olha que maravilha Muito top Né gente Top Da galáxia Olha lá gente Que maravilha Né Bastante gente ali Quem não quer entrar Nesse mar maravilhoso Essa água quente Na piscina lá Já tem bastante gente Lá naquele coral Onde eu fiz um vídeo anterior Muito legal ali gente Tem algumas pessoas Já aqui na praia Isso é o primeiro dia Só viu gente O primeiro dia só De retomada Né gente Então meu amigo Aí está Amigos Muita alegria Eu estou gente Muito feliz Fiquei sem trabalhar Bastante dia Né Mas graças a Deus Mais tarde Hoje eu trabalho Vendei meu artesanato Você amigo Está aí Se quando vier Se puder Passa lá Na minha barraquinha Lá Beleza Eu tenho uma barra De artesanato Eu vendo aquela arte Em areia colorida Meu pontinho Onde eu vendo Fica na frente Do restaurante Pitanga Beleza meus amigos Aí se puder Passar lá Dar uma prestigiada Mas nem precisa ir Comprar não Só para dar um oi Beleza Dar um oi para o seu amigo Aqui Para a gente se conhecer Pessoalmente Valeu meus amigos Vou terminar aqui Esse vídeo Com essas imagens Aqui Like no vídeo Muito obrigado Deus abençoe A vocês todos Obrigado A todos os inscritos Do canal Todos Todos E quem não é inscrito Inscreve-se Nesse canal Ajuda a gente A crescer Compartilha Com seus amigos E eu gente Já fui Deixando para vocês Essas imagens Aqui ó Aqui onde saem Os passeios Para as piscinas Naturais Beleza Meus amigos Eu já fui Obrigado E aí